Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3 de novembro. Mateus 18, 21 e 22. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, digo-te, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Se for magoado, perdoe seu ofensor. Se agir desse modo, você experimentará uma grande leveza interior. O perdão é o poder que quebra as cadeias do rancor e as correntes do egoísmo, libertando as pessoas dos sentimentos negativos. O perdão sincero, de sua parte, fará de você um vencedor. Se não se pode perdoar, não vale a pena vencer. Vitoruco, olha, se não se pode perdoar, não vale a pena vencer. Estamos aí já, né, chegando, já estamos no final do ano, né? Acho que é um tempo tão bom pra gente rever as nossas atitudes, a nossa vida. Sabe, colocar tudo numa balança, ver o que foi bom, agradecer a Deus e fazer com que isso possa frutificar na nossa vida. E também aquilo que não for bom, deixar pra trás, no passado e não ficar trazendo no presente, no hoje. É aquele tempo, né, que a gente já fica mais emotivo, no final de ano. Então, vamos aproveitar que a gente tem esse tempo, né, na qual nós nos preocupamos tanto com o fazer, o comprar, o arrumar. É a época que se começam as grandes faxinas na casa, desentulhar o que não presta. Muitos mandam pintar a casa, enfim, nós sabemos, existe um grande movimento aí pra essa preparação do Natal, do Ano Novo. Porque é esse sentimento mesmo, foi um ano aí percorrido de coisas boas, de coisas ruins e que a gente vai carregando, né? Então, a gente quer essa limpeza pra começar o Ano Novo bem. Mas nós precisamos não só nos preocuparmos com o externo e tomar esse tempo que Deus nos dá pra fazer essa faxina interior. Quanto ela é importante? Muito mais do que a exterior. Parar. Eu sei que muitas pessoas não gostam, porque parar e pensar na vida, olhar pra dentro de si, vai encontrar coisas que vai incomodar, que vai doer. Então, muitas pessoas fogem dessa realidade, né? Por isso, não se atenta a esse tempo, né? E não procura essa faxina. Mas Deus nos convida a fazermos isso no dia de hoje, através dessa mensagem do perdão. Então, olhar pra dentro de si, ser sincero, ser verdadeiro, tirar coisas que não nos cabem mais, não cabem mais na nossa vida. A gente sabe que tem coisas que tem que ficar no passado, porque ele pertenceu ao passado, ele não cabe mais no presente. E a gente insiste em trazer pros nossos dias. Por isso somos feridos, por isso não temos paz interior. Muitas vezes somos tristes, ansiosos, abatidos, porque a gente insiste em trazer algo que não cabe mais no nosso presente. Não faz mais pertença do hoje. Então, Pai, pedir a Deus essa graça. Senhor, eu quero fazer essa faxina interior no meu coração, na minha alma. E que o Senhor me dê força, me ajuda a segurar realmente por fim no que precisa ser colocado no fim. Deixar no seu devido lugar e viver uma vida nova daqui pra frente. Assim como esse ano novo que vai chegar. Mas que eu possa estar pronta pra recebê-lo. Com o coração aberto, com o coração limpo. O perdão, gente, faz um bem tão grande pra alma que nos dá vida. O perdão, o pecado, a falta do perdão, ele nos deixa doente, nos deixa cabeça baixa, nos deixa amargo. Quando nós liberamos o perdão, nós sentimos essa vida reavivando dentro de nós. É uma esperança que vem, alegria, parece que o sol brilha mais bonito. Parece que tudo se torna mais agradável ao nosso redor. Porque realmente, uma vez eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. Perdoar é tirar o lixo que está dentro do nosso coração. E olha que interessante, está dentro do nosso coração. E não das pessoas que nos fizeram mal. Então, cabe a mim jogar fora esse lixo, tirar esse entulho que está fedendo, que está apodrecendo, que está me tirando a vida. Então, eu decido perdoar com a graça de Deus. Tirar toda essa sujeição. Então, esse é o tempo. Faça isso. Perdoa. Liga pra pessoa. Dê o perdão. Peça perdão. Pensamentos, situações, rancores, passados, não traga mais pro seu presente. Viva uma vida nova. É o que eu sempre falo. Cada dia é uma página em branco da sua vida. E esse livro, e essa história, o autor é você. Você que está escrevendo. Então, o que você quer contar no dia de hoje? Então, faça valer a pena. Faça essa experiência. Nós precisamos. Faz muito bem pra nossa alma. Pro nosso coração. Quantas vezes nos falta essa paz porque nós não temos essa consciência. Mas que bom que você está aqui e está ouvindo isso hoje. Porque é Deus falando ao teu coração. Dê ao passado o lugar que é dele. Viva-o hoje. Porque você só tem o agora. Esse é real pra você. E nem o futuro. Então, a cada dia basta o seu cuidado. Viva plenamente o hoje. Viva com paz, com alegria. Quando o pensamento do passado vier, já dá um basta. Já chega, não vou mais pensar em você. Não quero mais. Você não me pertence mais. Volta pro teu lugar. E ocupa o teu pensamento com coisas novas. Coloca uma música. Canta. Olha pro céu. Vai observar uma flor. Vai conversar com alguém. Mas não deixa a louca da casa, que é a imaginação, ficar crescendo. Pra que não volte o sentimento ruim de dor. Tá bom? Deus te abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz. Deus te abençoe e te abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.